Olá, eu sou a Pietra Marseille e vamos comigo para o Giro de Esportes. Derrota tira São Bernardo da zona de classificação. O atacante William Bigode marcou o gol que definiu a vitória Santista sobre São Bernardo por 2 a 1. A equipe do Grande ABC caiu para o terceiro lugar do seu grupo após o empate do São Paulo com o Guarani por 1 a 1. Já o Corinthians perde em casa para a ponte e complica a situação, perdendo por 1 a 0. O resultado deixa o time mais longe da segunda fase. Já o box-andreense Rubens Manchinha Santos, que integra a equipe de Oliveira Brothers, enfrenta o venezuelano Ginson Garcia. No dia 16 de março, no Clube Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica de São Paulo, na zona norte da capital. O evento terá início às 18 horas. Manchinha tem apenas uma derrota na carreira. Para mais informações, acesse o nosso site www.dgabc.com.br na editoria de esportes.